Olá amigos da TV Mundo Maior, a Melissa de Campo Grande nos enviou um e-mail relatando que a mãe dela está em estado vegetativo desde 2017. Ela tem algumas dúvidas espirituais sobre o tema e gostaria que nós comentássemos aqui no boletim. André, a mãe da Melissa sofreu um infarto, entrou em coma e na sequência quando acordou estava em estado vegetativo. E a dúvida dela é o seguinte, por que algumas pessoas entram em coma, retornam e têm suas vidas normalmente e outras não, como o caso da mãe dela? São as necessidades individuais de cada um de nós e nosso pai, que não por acaso Jesus nos ensinou a chamarmos de pai e pai na mais pura expressão da palavra, ele ministra exatamente o remédio, o aprendizado de acordo com a necessidade individual de cada um de nós. O termo vegetativo é muito interessante, porque aos olhos de muitos não há vida no vegetativo, até fala-se na eutanásia nestes casos. Agora, a ciência já comprovou que as plantas elas se desenvolvem a partir de uma uma série de fatores, inclusive fatores entre aspas sociais. Não só o sol que recebe, a água que lhes nutre, a qualidade do solo, mas também o carinho que os cuidadores dedicam àquela planta. Já há estudos que tratam disso. Há estudos que tratam, por exemplo, que a partir da exposição de uma determinada música no ambiente, de uma estufa, há um outro tipo de reação e desenvolvimento dessas plantas. Então, a criatura que está em estado vegetativo também está em estado de vida. O corpo e, principalmente, o espírito. O corpo está ali imóvel, mas o espírito está semi-cativo ou semi-liberto. Todas as noites, quando nós dormimos, nós, espírito, nos afastamos da nossa indumentária física e vamos visitar pessoas em outros continentes, em paragens espirituais, às vezes até fora do planeta Terra. Revemos aqueles que partiram antes de nós, fazemos cursos, praticamos a caridade levando consolo e amor aos sofredores da espiritualidade. Para a criatura que se encontra em estado vegetativo, a mesma coisa. Então, respondendo de forma mais sucinta agora a questão, é a partir da necessidade do espírito. Alguns têm a necessidade de estagiar na espiritualidade brevemente, um tempo maior do que aquele habitual de oito horas, seis, cinco horas, que é o nosso sono. Rever o seu plano reencarnatório junto ao mentor. Frequentar alguns cursos. Então, retornar e dar prosseguimento às suas vidas. Não raro nós ouvimos que as pessoas que passaram por isso, quando voltam, têm uma vida completamente diferente e nós atribuímos isso apenas e tão somente ao retorno à vida. Ouvidando que muito provavelmente o principal disso é o estágio, o curso, o diálogo com o irmão espiritual, orientando para continuidade após o retorno. Outros já estarão na espiritualidade aguardando lentamente que os seus corpos vão se apagando como a chama de uma vela, para que então possam voar libertos para a espiritualidade. Ela comenta também, André, que a mãe dela fica olhando muito para o teto, um olhar vago, parece que ela não está ali. E ela gostaria de saber se existe a possibilidade da mãe dela estar vendo algo, algo espiritual. Graças são os depoimentos de criaturas que retornaram da experiência de quase-morte, ou depois de um coma prolongado, e que diziam que se lembram de acontecimentos que se deram no ambiente em que se encontravam, de palavras que foram ditas. Este se lembrar não significa necessariamente que estas lembranças se dão a partir dos sentidos que nós conhecemos. A partir daquilo que se ouve, daquilo que se vê. Mas principalmente daquilo que o espírito vivencia. Porque o espírito, se ele está liberto do corpo, por vezes ele pode estar liberto do corpo, próximo ao corpo. Portanto, vivenciando tudo aquilo que se dá. E quando retorna para a matéria, então ele tem a impressão de que ele ouviu com os ouvidos do corpo, porque ele viu com os olhos do corpo, mas ele viu é na espiritualidade. Então, o fato dos olhos estarem estáticos, olhando só para o teto, pode ser apenas e tão somente uma reação orgânica do organismo. Porque o espírito, ele pode estar liberto e vivenciando este ambiente a partir dos sentidos do espírito. André, além da Melissa, nós recebemos um e-mail da Thais, da Bahia, com dúvidas sobre o mesmo tema. Só que no caso dela, é a avó que está em estado vegetativo, mas mantida viva com a ajuda de aparelhos. E a dúvida dela é a seguinte. Será que esse espírito ainda está tão apegado com as coisas materiais e por isso que não se desligou? Pode ser que sim, mas nós não podemos ser simplistas e dizer, é exatamente isso, é porque ela é muito materializada e não parte para a espiritualidade. Não, os motivos para que tal não se dê são muitos. Às vezes, inclusive, os motivos não são voltados para a avó, para o espírito avó, mas para a família. Uma família, ela pode estar num momento de desagregação, num momento de grande egoísmo por parte dos membros daquela família. Aí, quando a avózinha fica doente, todos passam a se unir e dar um pouco mais valor àquilo que realmente importa na vida, que é o cuidar de si quando cuidamos do outro. Que é aproveitar o momento que estamos juntos para dizer o quanto amamos, porque nós não sabemos em que momento a outra criatura parte e nós deixamos de dizer do nosso amor para com ela. Deixamos de pedir perdão por algo que fizemos. Então, nós vemos que as possibilidades são enormes. Mas o que nos ocorre dizer é que tudo tem uma razão de ser. O tempo certo da partida total do espírito é dado ao pai. É ele que sabe o momento exato. Durante esse período, aquilo que é vegetativo é vida. É vida e aprendizado ao espírito que está passando por aquele momento. E na maior parte das vezes, e por que não dizer, em todas as vezes, aos entes queridos que estão aprendendo com aquela situação. André, você falou num ponto sobre a última questão da Thais. É que se existe uma hora certa para o desencarne, ou se a família teria essa autonomia para desligar os aparelhos? É um tema bastante complexo. Nós temos a eutanásia, a ortotanásia, e outros tipos de ciência e de conhecimento psicológico acerca deste momento da partida. Qual que é o ideal? Uma boa parte das criaturas tem defendido a boa morte. O que é a boa morte? É você não apressar o desenlace daquela criatura, mas também não se utilizar de recursos caros e recursos algumas vezes sófregos para manter a todo custo aquela criatura naquela condição. Então, eu vou dar uma resposta que a meu ver é brilhante. A família precisa ter a sua consciência em paz, vigiar e orar, e sentir a intuição dos irmãos espirituais, orientando-os para que eles possam fazer o melhor. Não fazer o melhor para si próprios, mas fazer o melhor para todos os envolvidos, inclusive a avózinha. E aí sim, tomar uma decisão sobre aquilo que tem feito. Agora, nós, com o conhecimento espiritual que temos, o que nós não recomendamos em absoluto é a eutanásia, ou seja, é apressar a morte de alguém por nenhum método. O instante da nossa partida pertence a Deus. Até porque há casos da ciência em que os aparelhos, por exemplo, foram desligados e a criatura permaneceu viva, né? Porque quem manda é o pai. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconoscotvmm.com.br. Muito obrigada e até a próxima.